Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero revelar pra vocês os 5 truques de estilo pra deixar o seu look muito mais elegante instantaneamente, hein? Anota aí! Primeiro truque, nada resiste a um acessório mega poderoso. Daí você tá lá com aquele look sem graça, de repente você coloca um acessório mega poderoso, com certeza ele vai deixar o seu look muito mais elegante. Segundo truque, sabe aquele dia que você acorda sem graça, maquiagem não tá muito afim, a roupa você quer sair super básica, de repente você pega aquele batom vermelho, claro, tem que combinar com a sua pele, e pra descobrir qual pele é a sua, qual a temperatura, isso eu ensino melhor no meu curso, mas anota aí que você coloca aquele batom vermelho e eu tenho certeza que vai deixar aquele look sem graça muito elegante. Terceiro truque, Ju, eu não gosto de salto e eu acho que pra eu ficar elegante eu tenho que usar salto. Mentira, gente, isso é um mito. Não quer dizer que você tá de salto, que você vai ficar elegante, você pode muito bem tá usando um sapato baixo, então que tal apostar numa sapatilha, mas uma sapatilha que seja de bico fino, aquela estilo V-cut, que vai alongar e vai deixar seu look instantaneamente elegante na hora. Quarto truque, gente, pode ver, ó, hoje eu tava com uma calça, com uma t-shirt, se eu não colocasse esse blazer aqui, ó, o look não ia tá tão elegante, mas o toque final foi o quê? O blazer, então tem que ter um blazer pra deixar o look elegante. Ah, Ju, mas hoje tá calor. Meia manga, gente, olha, existem blazer com tecido fininho, mais acinturado, uma meia manga, com certeza você vai ficar elegante. E o quinto truque, tá lá com uma calça jeans, com uma blusa branca, e acha que também precisa de um toque final pra deixar esse look elegante, que tal amarrar um e-sharp, tá? Ou usar ele soltinho, que seja um tecido fino, mas que passe essa elegância aí no seu look. Então esses foram cinco truques pra que você deixe o seu look instantaneamente elegante. Anotou aí? Então se você gostou, ó, marca essas amigas, família, tia, mãe, todas as mulheres que você quer ver e que ela passe esse look elegante. Um beijão e até o próximo vídeo!